Olá pessoal, eu sou a Ju do Cantinho de Oliveira. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a nova série original Netflix. É uma série de suspense francesa e essa série se chama Le Chalet. Ela vai contar a história de um grupo de amigos que se reúne depois de muitos anos, muitos anos sem se ver, sem se encontrarem, eles acabam voltando para a pequena vila onde eles nasceram e foram criados. Na verdade é um vilarejo, um lugarzinho muito pequenininho, onde tem um acesso bem difícil, apenas uma ponte é o meio de acesso para chegar nesse local. E por conta do casamento de um deles, eles se reuniram depois de todo esse tempo, então estão todos ali para confraternizar, para fazer parte da comemoração desse casamento. Acontece que assim que eles ultrapassam a ponte, que eles entraram, adentraram esse vilarejo, acontece um acidente. Uma pedra gigante cai lá de cima da montanha, acaba destruindo a ponte e eles ficam totalmente inacessíveis, porque essa ponte era o único meio de ligação entre o vilarejo e o mundo exterior, não tem como sair a não ser por aquela ponte que foi destruída. Então eles ficam muito assustados quando eles percebem também que estão sem internet, sem contato com o celular de forma alguma e sem telefone fixo também. A única coisa que permanece é a energia. Eles ficam muito assustados, muito medrosos, com medo de acontecer alguma coisa pior, até que eles se reúnem em uma turma e resolvem averiguar o que aconteceu, tentar consertar esse problema na fiação da internet e do telefone fixo. Só que quando eles chegam lá no local para tentar consertar esse erro, eles percebem que não foi um simples acidente, que os fios ali foram cortados, que foi uma sabotagem. Então eles ficam mais apreensivos ainda, tentando imaginar quem poderia ter feito isso e por que está fazendo isso com eles. A partir desse momento, coisas muito estranhas vão começar a acontecer. Cada um desses amigos acabou vindo acompanhado ali para o casamento, então eles trouxeram suas namoradas, esposas, os namorados ou maridos. Então é uma turma bem grande. E eles estão reunidos todos no mesmo chalé, uma espécie de... como se fosse um albergue ou algo assim, um hotel. Esse chalé tem muitos quartos, então ficaram todos hospedados nesse mesmo lugar. Um por um desse grupo de amigos, eles vão começar a desaparecer e logo em seguida alguns deles vão aparecer mortos. E o medo é cada vez maior, eles não sabem em quem confiar, não sabem o que está acontecendo e as pessoas ali, as poucas pessoas, os poucos moradores que vivem ali nesse vilarejo também estão muito assustados. Colocando a cabeça para pensar, eles acreditam que possa ter alguma ligação com um crime ou algo terrível que aconteceu 20 anos atrás nesse mesmo chalé. Uma família morava lá, o pai, a mãe e os dois filhos e a família inteira acabou desaparecendo sem deixar raços. Ninguém sabe o que aconteceu com essa família. Então eles acham que pode ter alguma ligação, algum tipo de ligação, mas não fazem ideia do que possa ser. Essa série é bem curtinha, ela lançou ontem, dia 17 de abril, no Netflix. São seis episódios de 40, 50 e até uma hora, mais ou menos, cada episódio. Elas vão ter um tempo bem certinho assim. Eu assisti ela inteirinha ontem, um pouquinho de manhã e um pouquinho à tarde. Ela me prendeu muito, é uma série assim, bem tensa. Ela não é espetacular, não é sensacional, não é maravilhosa. É uma série boa, mas não é ótima. A partir do terceiro episódio, mais ou menos, já fica completamente óbvio o que está acontecendo ali, quem é o culpado, quem são os culpados, o porquê fica um pouquinho no ar, mas logo em seguida a gente já percebe também o porquê de tudo que está acontecendo ali. O início dessa história, os dois primeiros episódios, o primeiro principalmente, pode parecer bastante confuso, é perigoso até que alguém desista de assistir por conta da linha do tempo que está um pouquinho bagunçada ali. Então, a história se passa nos dias atuais, quando esses jovens chegam lá no chalé e ao mesmo tempo ela volta 20 anos atrás, então você tem que ficar prestando muita atenção nos personagens, se eles estão com o cabelo branco, se eles estão mais envelhecidos, para você poder se situar, se é os dias de hoje ou se é a história de 20 anos atrás. Mas conforme os episódios vão avançando, você vai se habituando, vai dando nome às pessoas, vai se acostumando com eles e a partir de então a história flui rapidamente. Apesar de ser bastante clichê, de ser bastante óbvio, na minha opinião, eu gostei muito dessa série. Ela tem um toquezinho de cine e trash? Tem, mas nem por isso eu deixei de gostar dela. Ela me prendeu, como eu já falei, ela me prendeu do começo ao fim. Os personagens são bons, eu gosto de ouvir a linguagem dele, no caso francês, eu gosto de ouvir, eu acho que eles interpretaram muito bem o papel de cada um deles ali, e até a que fazia o papel de mais sonsa, ela soube fazer o papel de muito sonsa, que fez a gente ficar com raiva dela, me fez ficar com raiva da personagem, mas porque ela estava interpretando muito bem, é isso que eu quero acreditar. Algumas ações, algumas cenas, assim, foram um pouquinho forçadas, para dar tudo certo, para nada acontecer errado, mas qual filme, qual série que não tem esse tipo de ação, né? É difícil você ver uma que não force uma barrinha aqui e ali, para encaixar tudo e ficar do jeitinho que o diretor, do jeitinho que o filme tem que ser, na opinião dos criadores. Eu não vou entrar em muitos mais detalhes aqui, porque senão eu vou acabar soltando algum spoiler, mas eu volto a dizer, eu gostei bastante da série, apesar de ter alguns pontos negativos, não foram coisas que me incomodaram, e ela terminou por aqui, acabou, ela fechou direitinho, mas caso ela continuasse, se tivesse uma segunda temporada, com certeza eu assistiria de novo, porque eu gostei da premissa, eu gostei da trama toda, e gostei do desenrolar dos fatos. Não tem um ritmo muito acelerado, ela vai acelerando aos pouquinhos, aos pouquinhos, mas enquanto você vê, você está totalmente envolvida com a história. E mesmo ela não sendo perfeita, 100% maravilhosa, eu super recomendo essa série, eu acho que vale muito a pena assistir, porque a gente gosta de se envolver com a história de suspense, tem uma carga dramática bem grande também, eu acho que vale a pena assistir sim, e eu recomendo para vocês. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, para ajudar aqui na divulgação do canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, está sempre rolando vídeos com novas séries aqui na Netflix, principalmente séries de suspense, séries originais na Netflix, então se você quiser ficar por dentro de todas as novidades, se inscreve aqui para não perder mais nenhuma. Então é isso, beijos e até o próximo, tchau! Tchau!